Câncer de Itaperuna, amanhã tem festa da esperança aí na cidade. Esse evento é organizado pela Frente Nacional de Combate ao Câncer, a FNCC. O evento arrecada doações para pacientes oncológicos e quem chega para trazer todos os detalhes do evento é ela, a rainha de Itaperuna, Lili Buxilho. Oi, Lili, boa tarde para você. Boa tarde, Matheus, boa tarde para você que nos acompanha. Olha só, representantes da Frente Nacional de Combate ao Câncer estão de verde por conta da festa da esperança. Eu estou de azul porque vai ter alegria amanhã para quem participar e também para os pacientes da FNCC Unidade aqui de Itaperuna porque todos os produtos arrecadados vão ser revertidos para esses pacientes. Vou deixar para o Leonardo, que é voluntário e estudante de medicina, falar sobre essa festa. Leonardo, fala para a gente quando que vai começar, o horário, conta para a gente. Oi, Lili, boa tarde, boa tarde ao pessoal de casa. Amanhã, a partir das 15 horas, 3 horas da tarde, aqui no Polo Esportivo de Itaperuna. A entrada é gratuita para toda a família. A gente pede quem puder, traga um quilo de alimento ou um litro de leite. Mais de 20 brinquedos, totalmente gratuitos para as crianças, serviços à comunidade, marcação de consulta, aferição de pressão, glicemia e muito mais. Vamos ter muita surpresa aqui. Pula, pula. Tem touro mecânico? Até touro mecânico vai ter. E eu acho que no touro os adultos podem participar também. Vai ter praça da alimentação? Praça da alimentação com preços populares. E a FNCC tem unidade aqui em Itaperuna? Itaperuna, Petrópolis, Resende, Macaé e Cachoeira de Itapemirim. Aqui a gente fica na rua Júlio César, 388. Uma instituição totalmente sem fins lucrativos, sem verba pública, dependente totalmente do seu trabalho voluntário, da sua doação e da sua participação. E ano passado foram cerca de quantos? Quantas toneladas? Nós arrecadamos cerca de 1.500 toneladas e também tivemos aqui mais de 5 mil pessoas participando. Nós prestamos serviços gratuitos aos pacientes oncológicos. Fisioterapia, nutrição, fono, advogado, psicologia e tudo, gente, gratuito para os nossos pacientes. Distribuição de medicamentos, de alimentos, de suplementos alimentares. Nós precisamos das doações de vocês. Venham pra Festa da Esperança amanhã aqui no Polo Esportivo de Itaperuna a partir das 15 horas. E olha, lembrando, amanhã então, começando às 3 horas da tarde aqui no Polo Esportivo de Itaperuna, é só trazer 1 kg de alimento não perecível ou também doação de leite. Criançada vai brincar, pula, pula, touro mecânico. Festa da Esperança, eles estão de verde, viu? Mas também muita alegria, cerca de 800 pacientes são atendidos pela FNCC, Frente Nacional de Combate ao Câncer. Tem unidade aqui em Itaperuna, das cidades que assistem a InterTV, tem Itaperuna, Macaé e também Petrópolis. Obrigada, viu, Léo? Obrigada, representantes aqui da FNCC. Festa da Esperança amanhã vem pra cá, Itaperuna, amanhã à tarde. Volto com você, viu, Matheus? Muita alegria e muita esperança pra Itaperuna e pras nossas cidades. É isso, Lili, muita alegria e do jeito que você é, eu sei que você vai se jogar nesses brinquedos aí também. Um beijo pra você, minha amiga. Correu muito bem, né, Salutiel? Exato, mais uma semana, é sempre agradecer todas as conquistas e aquilo que você não conseguiu, uma nova semana vem aí pela frente já já, mas antes vamos aproveitar o fim de semana primeiro, não é isso, Isabela? Isso aí. Aproveitar então a imagem de Itaperuna, as crianças brincando, amanhã tem Festa da Esperança. Um beijo pra todo mundo de Itaperuna, prestiginha a festa, viu? Uma iniciativa muito bacana. Segunda-feira a gente tá de volta, mas amanhã tem RJ1. Exato, a gente fica ligado, é o RJ2 hoje logo mais, RJ1 amanhã, voltamos na segunda-feira, um ótimo fim de semana e até lá. Tchau, tchau.